O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K16, segundo episódio da nossa fantástica e nova série no canal. E vamos embora para mais um episódio, a ver o que é que dá. Vocês no último episódio viram, tal como o Silvio, aqueles três empresários que vieram à minha casa tentar levar-me para o clube deles, para o clube a que eles pertencem. E de uma maneira, em termos de palavras cativantes, usaram termos cativantes, inspiradores, que eu fizesse para que eu optasse por um deles. O Silvio ainda não tem a opção de escolher, ainda não escolheu, muitos de vocês spamaram os comentários. Houve bastantes comentários a dizer qual era a vossa equipa, o que vocês escolheriam no lugar do Silvio. Tendo em conta, o que alguns de vocês estão nos comentários, vai haver mais equipas interessadas na minha contratação, se o jogo quiser. E vamos ter mais opções de escolha, mas não se preocupe com isso, amigos. Qualquer daquelas equipas, em princípio, serão boas para começar. Estão a me tapar, não estou a filmar, não estou a me tapar, não estou a me tapar, não estou a me tapar. Estão a me tapar, não estou a me tapar, não estou a me tapar. É isso que eu faço. Ei, eu freq, vamos fazer a pôr, não é, garoto? Sim, freq, vamos ter essa venda, olha. Cucu! Deixe-me dar apoio, deixe-me dar apoio para o seu garoto. Vick e a irmã, Sissi. Um grande apoio aqui ao Freak. Vamos embora, amigos, para o segundo jogo. Interescolas, se vocês quiserem chamar. Antes de mais, porque foi muito pedido por vocês, a câmera, amigos. A câmera, e se eu sequer alterar. Zoom, height, altura. 2K, exatamente. Ainda posso aumentar ou diminuir o zoom. A altura. Ok. Eu gosto de usar a câmera, sim. Vou usar a 2K, como muito vocês aconselharam. Vamos embora. Rebone. É uma câmera assim tipo, como o Fifa. Como a Pro. Eu vejo ele. O primeiro sexto. Não esquece, amigos. Vamos aqui acompanhar o meu adversário. Vou tentar seguir as vossas dicas. Muitos de vocês disseram, Sissi. Fiquem entre o sexto e o teu adversário. Uma coisa, são dicas básicas, mas que para mim são importantes, amigos. Como vocês sabem. A noção. Vão aqui o empate da equipa da casa. Número 9 saque a bola ali. Lí número 1. Vamos levar aqui e tentar trazer para aqui os adversários mais para o canto possível. As movimentações são muito importantes, amigos. Como vocês vão se aperceber. Falta. Bem. Ele está a vibrar, freak. Esse é o primeiro partido. Primeiro partido. Eu tenho aqui uma iluminação diferente, amigos. Vocês estão a testar esta situação. Vocês escrevem nos comentários. Têm dois jogadores. Shum2. Shum2. Acho que está igual. Está um bocadinho melhor. Depois vai-me dar mais FPS. O que é importante. Para vocês é igual. Está a tremendo, amigos. Como estamos fora, temos a pressão do público. E está lá. Se eles acertar. Choca. É isso. É isso, Lee. Lee. Calma contigo. Melhor. Tens os olhos em bico. Não vale a pena estar nervoso porque o Silves mete o segundo lá dentro. O objetivo acho que é acertar naquela pequeninho branco. A barra começa a crescer. E está bem. Bem jogado, Silves. Bem jogado, Silves. Está aqui um oponente do lado esquerdo. Do lado direito. Do lado direito. Do lado direito do ataque da minha equipa adversária. Do lado esquerdo do meu bem. Bom rebound. Silves está lá de perto. Isso. Ative o segundo. Sim. Ah, o Silves agora a forçar es demasiada. O Silves agora a forçar es demasiado. Pode ser. Esnecessário estas, estas tentativas desesperadas de sextos. Se pode ter mais calma, né, amigos. acho que sim, e com o Kennedy que a bola, tenta furar, e eu sexto para eles, é o 4x4, um jogo bastante equilibrado. Bem, bom sexto, freaky vibrations, ui que era quase o triplo, bom sexto, e é o fim dos primeiros jogos, o segundo período, os períodos ainda tão pequenos, muitos de vocês também disseram, o Seelze aumenta o tempo dos períodos, e depois destes jogos, quando eu passar a próxima fase, quando eu concluir estes 3 jogos contra os Bulldogs, o Seelze vai, fazer isso mesmo, vai aumentar o tempo dos períodos, depois provavelmente irei fazer alguns cortes, para não ser tão grande os vídeos, calma Seelze, calma, marcar a situação do teu homem, não lhe deixe espaço, que é o mais importante, para não atingir a bola aqui, ai, Seelze, ah, quase, quase, bem, bom passo, bem jogado para o Josef, mas Seelze aqui tem que marcar, ai, bom sexto, oh meu Deus, freaky, mais uma vez, marca o teu, marca o teu, E Surprisingly, vou aqui marcar a situação, calma, calma지도, não faz nada, Coloque a bola, coloque-a demais! Vamos! Vamos! Mais um. Vamos ver o que vocês conseguem fazer aqui perante o sexto. Muita pressão! Lá dentro! Vibrações! Lá dentro! Estás prona isso, não? O que parece. Vai ter a ver, não é? Tem a ver que está a correr bem. Vibrações! Passou por mim! Vamos! Não deixo ele passar por ti! Olhe essa situação... Não, 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 não! Não pode fazer! Começar assim com estes triplos é muito complicado, né? É que se andando aqui por causa de um Chicago Blues, os bolsas de selo têm que salto dos Cassius. Oh, meu Deus! Idem! O que você está fazendo? Fique abaixo! Fique abaixo! Voltava um segundo. É o primeiro de Ciência do Vibra. Trouxe para o Midtown. O número 4, Kiefer, dos Midtown Bulldogs. Mais uma tentativa e falhou. Já sabia que não havia mais tempo para nada. Acabou o intervalo, amigos. Um jogo interessantíssimo, ao que me parece. Aí está. Vamos lá, Bulldogs! Perdão, as minhas estatísticas. 3 rounds, rebounds, assist... Estou com quantos pontos? Trouxe pontos, amigos. Os pontos são todos meus? Sério, amigos? Estou um bocado fuso, não estou? Isto está à frica! Vibrations! Vibrations! Cuidado, é para o triplo! E mete mesmo! Foi a jogada, não sei qual foi o número. Não sei se não foi o número 3. Fiquei fazer uma pressão bem ofensiva da situação. Não vai estar a fugir, Seus. 2 correspondentes. Chip, Chip! 4-8! Depende, a bola paraницу! É para o outro lado entrar! Vem, Josef! Mete, 또! 8 de which e ele? Oh meu Deus! Não, Notreone! Descobri! Isto ia ao melhor 3! Gainhamos o primeiro jogo em casa, ganhando o segundo edge, acho que já acaba. Eles tinham que ganhá para ir ao terceiro medio. Com ele, nope! Por isso parece que já estamos aqui. Ui, bem jogado, Silvio. Muito bem. Olha, perdi a bola. Oh, sorry. Bem, Silvio. Bem, bem na proteção. A compensar aqui o meu erro, amigos. Ui, já passou por mim. Oh, meu Deus, Silvio. Onde é que tu andas? Estava ali meio perdido, amigos. Eles vão ter mais dois pontos. Dezoito, dez. Uuuuuh. Não, assim é show. It's show time. Oh, meu Deus. Viram aquilo? Eu nem sabia conseguir fazer aquilo, se eu juros. É isso que podes dar a tática que tu quiseres. Tu com essa garavata cor-de-rosa. E, oficialmente, tu vais ter futuro nessa situação como treinador. Algo me cheira. Vinte, dez. Os homens com o vasaco cheio. Antes de ir a valise cheia, aqui é a ceste cheio, né? Olha, se eles puxarem aqui o teu adversário. Antes que coisa complique. Olha, olha. Ai, ai. Ah, é bem, é bem, é bem. Olha, se eles vão para cima. Vamos para cima. Vamos levar já aqui o teu adversário. Vamos aqui pôr no meio. Agora fugir aqui para uma das alas. Muitas das vossas dicas, amigos. O Silcio, pois, vai ao longo do tempo, cada vez melhorando mais, né? Muitas das vossas dicas. A como jogar na minha posição foi uma delas. Contou. Muitas das vossas dicas, todos. Vão para cima de uma das vossas dicas. Ai, as vezes. Mais um triplo. Não, não. Se tu também assim, não falhas um sexto. Estás-me aqui por lá dos botões. Isto não é assim tão fácil, amigos. Como me parece. Para mais informações, por favor, visite os adversários. Os seus adeptos estão incrédulos com este freak vibrations. Eu acho que vai sair em todos os jornais e do ar. Este balhote está imparável. Ora, fecha o teu, fecha o teu. Olha, olha. Foi bem tentado, foi bem tentado. Foi bem tentado. Volta para trás, volta para trás, volta para trás. Traz o teu homem. O que é que você não pode dizer? Fecha, fecha, Silvio. Ah, sério? O L2 é para cobrir o homem. Carrega o L2. O homem agarra-se a ele. Olha, olha, passou por mim. Ah, claro, se você gostar de deixar o homem assim, passar por aqui, peço-me. Monteiga, Monteiga. Olha, olha. Olha, ainda aqui, mas que vocês vão ver o que eu disse. Uh, falta. Time out. Time out. Já acabou o time out. 45 segundos, amigos. Quarto período. 23 a 6. É quase impossível. Olha, olha, estou fora do campo. Estás maluco, Silvio. Isto é uma fase determinante do jogo. E, certamente, depois do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo, está acabado. O que é que se passou a usar? O que é que se passou a usar? Sim, muito bem. Acho que o meu jogador está muito agressivo. Acho que o meu treinador deve ter dado instruções para eles não brincarem com a situação. Fecha, Silvio. Uh, e bem no rebound. Silvio a levar a bola. Tem que ir na direita bem ali e desmarcar-se. Olha, fiquei lá dentro do garrafão. Desculpem, amigos. Fui eu, fui eu. Desculpem. Oh, meu Deus. Silvio, estás a comprometer isto, Silvio? Ah, desculpa, sou treinador. Eu fui eu que me enganei. Fui, eu fiquei demais. Acho que é 3 segundos. Vocês disseram isso também nos comentários. Que eu não podia te dar mais de X segundos no garrafão. My bad, amigos. My bad. Ah, mas o que está ganho, amigos? 30 segundos. Tenho que fazer 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tenho que fazer 2 triplos e mais um duplo. É quase impossível. Eu vou a rebound. Não marca. Bora, 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 bora. Vamos jogar de Silvio. Vamos jogar de bola para trás para ali. O tempo corre. Passa. Está ganho. Está ganho. Aí está. Final do jogo. 23, 16. Mais uma vitória. Eu não sei se é a eliminação da outra equipa. Ou... Acho que já ganhamos esta... Esta eliminatória. Para o que quer que seja, né? Ou o que me parece. Está a Seals Nation. Parkside Dragons. 18 pontos. 1 rebound. 2 assists. 2 assistências. Um ressalto e 18 pontos, amigos. Fui praticamente o marcador de todos os pontos da minha equipa. Parece-me que foi uma excelente prestação para o segundo jogo. Living the dream. College recruiting season continues. Parece que vamos levar outra vez que os velhotes a falarem pelos escutovê-los. Mas é interessante perceber qual deles é que... Olha, Arizona. Wildcat. Mas, bem-vindo, isso vai te levar a um nível profissional. Andre Iguodala. Sean Elliott. Steve Kerr. Jason Terry. E David Stoddermeyer. Aí, a curtir vai-descubar. Aí, a curtir vai-descubar. Qualquer decisão que você faça, faça o que é o melhor para você. E isso é Arizona. Ok, vamos ver você no ano para nos ajudar a ganhar a nossa segunda campeã. Já sabem que vocês querem a sua opinião. Em uma palavra, excelência. Eu me lembro do grande Wilt Chamberlain. Kirk Heinrich. Andrew Wiggins. E o futuro Hall of Famer, Paul The Truth. Pearse. Paul Pearse. Careers que são uma testemática para a excelência da Universidade de Kansas. Freak, você merece o melhor. Isso é Kansas. Você merece uma experiência enriquecedora. Isso é Kansas. Você merece ser um ganho. Isso é Kansas. O oferecimento é claro. Nós esperamos a sua decisão no próximo mês. Se você tiver alguma dúvida, por favor me contacte. Obrigado por seu tempo. Eu não vou fazer o tempo, freak. Eu sei que é uma hora de fazer. É uma hora de fazer. A hora de fazer. There are more than a great alumni at you, coaches are promising you playing time, potential teammates are pitching you the perks of their respective universities, I get it. Not my first rodeo. I'm going to shoot it to you straight. We are excellent and proven at University of Connecticut and we feel you'd be a great fit for our program. From Ray Allen, Rip Hamilton, Rudy Gay, Kemba Walker, to Shabazz Napier, we've had a great deal of perfect fits. So excuse me if I'm confident you will make the right choice. This journey will begin if you select us, but it will never end. This navy blue runs deep. We wish you well and we await your decision. I will try to see what is the most voted for you. The most voted for you if you choose, not for a vote. Because I don't have any preference. I really liked this one from Arizona, the first one. But I really liked the man from Kansas. Then he also spoke very well. I don't know. I don't know. There's another one. Here's another one. Now we're going to play against who? Dragons x Parts One No Way School Phenoms. I hope you've enjoyed the next episode. The second episode is NBA. The first episode has a great support. Thank you to all, because without you, it doesn't have any chance. See you. Bye. Bye. Bye.